O delegado Ronaldo Borges explicou como foi esse trabalho realizado pela polícia durante a segunda-feira no município de Clevelândia. Três pessoas foram presas. O inquérito policial foi instaurado para averiguar os crimes de associação para o tráfego, bem como o crime de tráfego em si. Nessa investigação se originaram ali oito mandados de busca e apreensões para serem cumprisos pela polícia. A maioria desses mandados de busca era para coletar objetos de crimes e elementos informativos para subsidiar o inquérito policial. Desses mandados de busca e apreensão, existia apenas um mandado de prisão contra um dos envolvidos. Foram cumpridos oito mandados. O indivíduo que estava com o mandado de prisão foi localizado, foi preso. O mandado de prisão dele era pelo crime de homicídio, sequestro e cárcere privado. A polícia também apreendeu celulares. Segundo o delegado, eram usados para o tráfego. E também apreendeu drogas. Entre elas, crack, cocaína, maconha e também uma quantia para o preço de dinheiro, que é utilizado para a traficância. As denúncias podem ser feitas através dos telefones 197-181 ou 46-3252-1544. Muito do trabalho da polícia vem por causa de informações da própria população, desde através de denúncias anônimas, como também relatos de testemunhos. Então, quem puder ajudar a polícia, a polícia está sempre de portas abertas e é essencial para o andamento das investigações.